O canal e mais um vídeo montando um skateão quase zero Eu já tava montando um skateão aqui Perguntei lá no Instagram se a galera queria que eu fizesse um vídeo, né, montando esse skate Então até agora a enquete aqui deu 94% que sim Então vou fazer esse vídeo aí, mostrando aí pra vocês Meu novo setup Eu falei quase novo, porque esse shape aqui, ó Eu já usei ele um dia, mas tá novinho ainda, né, mano Então o shapeão aí da Rondar, ó Novo ainda, né, mano Mas caramba, ó, de novo vídeo montando um skate? Sim! Porque o último skate que eu fiz, até fiz um vídeo aí montando um skateão Eu não me adaptei muito com ele, que eu tinha colocado o truque 149 Então eu usei bem pouco o truque 149, voltei pro 139 usado que eu tava usando Então eu vou montar esse skateão aqui, trocar uma ideia com vocês aí E a galera sempre fala isso, né, que eu monto um skateão toda hora novo E eu lembrei esses dias que eu peguei um Uber e o carro do cara tava zerado Aí eu falei até pra ele, caramba, meu, seu carro tá zero, hein Aí ele falou, é, eu comprei recentemente esse carro, mas vou ficar só uns 6 meses com ele, ó Pra vocês verem que cada profissão, né, mano, tem a sua ferramenta de trabalho E ela precisa ser trocada frequentemente Então se o cara troca o carro dele, do Uber, de 6 em 6 meses, mano Um skateão não é nada, né, mano, perto de um carro Eu já mostrei essas peças no unboxing, né, vou mostrar aí de novo pra vocês Vou colocar esse parafuso aqui da Independente Parafusinho aí bem da hora, vem na embalagem, parece uma embalagem de bala, tá ligado? E outra coisa que eu reparei, esses dias teve a gravação lá dos Slides & Grimes E os caras, véi, só skate e zero bala, mano Você olha assim e fala, caramba, por isso que esse cara anda bem Vocês vão ver quando lançar os vídeos que os skates dos caras, mano, é tudo novinho, cara E uma coisa que vocês vão falar, caramba, é mesmo? Que a maioria dos caras troca quase todos os dias de shape, cara Os profissionais, né, inclusive os que moram lá na Grimes Aí você imagina, né, o cara usa 30 shapes no mês, né, um por dia Então vamos lá, começar a montar aqui Pra quem não sabe montar skate, tem até tutorial aí no canal Olha que da hora, vem uma adesivinha aqui dentro Bem pequenininha, adesivinha aí, ó, da Int Da hora esses adezinhos pequenos, curto pra caramba Aqui estão os parafusos com as porcas Ou seria legal colocar as porcas pretas, mano Que a base do truque é preta, o shape é preto Bom, antes eu vou fazer uma coisa aqui, que é trocar esses amortecedores Que no outro skate que eu montei eu coloquei esses da Bones Então eles estão novinhos ainda, né Então eu vou colocar aqui Eu gosto bastante de usar o truque Indy, né, cara Que é um dos melhores do mundo aí Mas esse daqui também é muito louco Já usei um igualzinho esse uma vez Acertei até o noivo A diferença é que esses aqui são alguns milímetros mais baixos que o Indy Então eu tô querendo fazer esse teste, né Pra ver se a resposta é mais rápida Então, vamos lá Bom, desses amortecedores aqui da Bones Que não precisa colocar essa arruelinha embaixo Então ele vai direto aqui, ó Parte maior E a arruelinha que vem pra pôr nele é diferente também, ó Essa aqui é que tava no truque E essa aqui é que vem com o amortecedor Se liga na diferença que dá dos amortecedores Outra coisa que a galera comenta é que as peças são muito caras E na verdade são mesmo Mas na minha opinião vale a pena, cara Se você gosta mesmo de skate, de andar de skate Eu acho que vale a pena comprar Porque eu tava pensando aqui, ó Você vai num parque, certo? Paga lá a entrada Paga o rolê pra chegar até o parque, né, mano Pega aquela fila de duas horas Aí você vai lá no brinquedo lá O bagulho é dois minutos Menos Acaba, né Você tem aquela sensação de adrenalina na hora Aí passa, beleza Gastou mó grana Gastou dinheiro Gastou tempo Pra ter uma adrenalinazinha ali de dois minutos, certo? Então você monta uma nave dessa aqui E você vai ter adrenalina toda hora, cara Toda hora que você acertar uma manobra, mano É uma sensação de êxtase Que você fica doido Eu sei que essa comparação não tem nada a ver, né Mas, mano, skate é muito da hora, cara Quando você acerta aquela manobra que você queria tanto Rapaz, vale todo o tempo O dinheiro que você gastou, vale Skate é da hora também Que é um esporte individual, né, cara Você pode andar onde você quiser Andar sozinho, certo? Vai tá fazendo um exercício Machuca às vezes? Machuca, né Mas faz parte Então é isso, galera Pratique o esporte Se alimentem bem, né, cara? Que eu tô fazendo isso agora Pra emagrecer aí 3kg Montando skate um levinho também Pra dar as tricks, né? Ver se sai mais no pop Então aqui está Já coloquei os amortecedores Agora eu vou prender aqui Vem um parafuso Eu gosto assim, ó Quando vem um parafuso De uma cor diferente Pra marcar o nose, tá ligado? Porque às vezes aqui, ó Tudo pretão Você não sabe qual que é o nose Qual que é o tail Aí você marca aqui, ó Eu gosto de marcar aqui O nose Olha lá Dá pra ver de longe Rod, mas o que você fez Com as peças que estavam nesse skate? Bom, fiz um vídeo com marquinhos Esses dias, né, mano? O bicho já me deu uma marreta Dei as rodas pra ele Dei o outro shape Que eu tava usando Os truques que eu tava usando aqui Também já foi E é isso, né, cara? Os caras vêm me dando marreta Mano, eu já vi cara falar Que não gosto de usar ventre Por causa que essa chave Não serve aqui Mas ela serve Normal Dá pra apertar normal O parafuso aqui Do ventre Ó, esse parafuso aqui É o de uma polegada, ó Ele passa um pouquinho, certo? Aquele que fica certinho É o sete oitavos Então, quando você for comprar Você pode pegar esse, né Que ele vai passar um pouquinho Ou de sete oitavos Que ele vai ficar certinho Mas, por enquanto Na skate dos sonhos Não tem Só tem esses aqui De uma polegada Na verdade Vieram dois parafusos Então, vou ter que colocar Os dois na frente Bom, a galera Tem bastante dúvida também Na questão do tamanho Do shape Com o tamanho do pé Isso aí não tem muita ver Tá ligado? Você usa o tamanho Que você achar melhor Tá certo? Você calçar tipo 44 Você não vai usar Um shape 775 Que vai quebrar toda hora E vai te dificultar Mandar as manobras Então, por exemplo Eu calço 42 Um pézão Eu uso o shape 8 As vezes eu uso Um 775 também Para dar as manobras Mais fácil Mas, na volta Na hora que você vai voltar E cair em cima do skate Se o shape for muito fino É ruim, cara Seu pé cai mais para fora Do que em cima do shape Bom, esse lance aqui De marcar o nose Ou o tail O lado que você marca O seu nose Ou o tail É muito importante, cara E as vezes você vai correr O campeonato ali Você pega o skate Joga no chão E nem vê As vezes você vai com O nose para trás, né, cara Você se atrapalha Todo na volta Já vi acontecer isso aí Com muita gente Já é legal você Marcar o seu nose O tail Para na hora de andar Você não se embananar ali, né Então, meu nose Está marcado aqui, ó Bom, então Agora é só Colocar as rodas Roda ricta Aqui, ó Tão ácida Os caras não põem Nenhum adesivinho aqui Então, aqui está a roda Interessante, ó Que esse lá Tem essa parte laranja Rolamentinho da Rondar Six balls Na real Esse skate vai ficar Meio coloridão, né, cara Eu gosto bastante Do truto Quando ele é todo Prata E a roda toda branca Mas com o tempo Aqui vai sair, né Deixar as partes Laranja Para dentro Bom, é isso Skatão montado Com a nave Muito louco Ficou esse skateão Ficou bem levinho Aí está Então é isso, rapaz Esse foi o vídeo aqui Montando o skateão Que vocês pediram Se gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele like certo Para ajudar aqui o canal Se quiser montar O seu skateão Lá na Skate dos Sonhos Usa o cupom aqui do canal Que você ainda vai ganhar Um adesivão desse aqui, ó Certo? Bom, então é isso Nos próximos vídeos Vou estar andando aqui Com essa navona Tentar melhorar as tricks Melhorar um pouco o pop Então é nóis Falou E até o próximo vídeo Tamo junto Tenta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.